Fala galera, eu sou o Marcos Danilo e você está no canal Super Biscuit. E como prometido galera, no vídeo de hoje nós vamos fazer a blocagem da estrutura do Tiranossauro Rex feito com arame galvanizado. Nós vamos blocar ela com biscuit. Beleza? No vídeo anterior nós fizemos um esqueleto de Tiranossauro Rex com arame galvanizado. Para você que ainda não viu, eu vou deixar um card aqui em cima para você ver depois desse vídeo. E antes de ir para o vídeo galera, eu tenho um recado para dar para você que é fã do canal Super Biscuit. Recentemente galera, o YouTube liberou um novo recurso aqui embaixo no canal Super Biscuit chamado Valeu Demais para você que é fã e quer contribuir financeiramente com o canal. Você também pode estar contribuindo com o canal curtindo, comentando e se inscrevendo. Beleza galera? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e vamos para o vídeo. Fala galera, nós vamos agora blocar essa estrutura com biscuit. Vamos lá para a primeira dica do vídeo, a gente vai usar aqui papel alumínio para economizar massa e também para fazer com que o biscuit perca menos volume. O biscuit galera, para quem está iniciando aí, para quem não sabe, o biscuit quando ele seca, ele perde líquido e ele também perde volume, ele dá uma encolhida. Então a gente vai usar o papel alumínio para ajudar a não perder tanto volume na nossa estrutura. Beleza? O legal do papel alumínio galera, é que a gente vai apertando ele e ele já vai dando forma, ele já vai moldando a nossa estrutura. Lembrando que esse processo aqui já faz parte da blocagem da nossa estrutura. Vamos preencher com papel alumínio na região torácica, para dar mais volume. Agora vamos preencher aqui a região de cima, onde vai ficar o quadril do nosso dinossauro. Nós vamos preencher com papel alumínio até a nossa estrutura tomar uma boa forma. Lembrando que para você fazer uma boa blocagem, você tem que ter uma boa referência para não colocar nenhum volume a mais ou a menos na sua estrutura. Então se vocês quiserem boas referências do Tiranossauro Rex, é só deixar aí nos comentários, beleza? Que eu vou dar um jeito de enviar para vocês. Bom galera, essa estrutura já está com o volume que eu queria, então agora eu vou prender ela com fita crepe. Agora vamos colocar a fita crepe nas pernas do dinossauro. Por que que eu vou usar fita crepe? Porque a fita crepe, ela vai evitar que o biscuit fique escorregando na hora que eu for blocar com o biscuit. Lembrando de fazer o processo dos dois lados. Agora vamos tirar o excesso de arame dos braços do Tiranossauro Rex, porque a gente sabe que o Tiranossauro Rex tem o braço curto. Ça veja o uau da refate. E aí Como a fita crepe, ela vai ter o tivat ups da gear. Old ao igualdade espinha. Ou será que eu vou trazer um jeito de se estar fixado. CINÇAMENTO E a primeira parte da nossa blocagem ficou assim galera Vocês podem ver já está tomando forma o nosso Tiranossauro Rex Vamos dar mais volume aqui com papel alumínio nas coxas do Tiranossauro Rex Agora vamos fazer uma estrutura do crânio do Tiranossauro Rex, vamos pegar o papel alumínio, vamos amassar e vamos tirar o molde pela referência Novamente a referência é muito importante para a gente ter a medida bem certinha Vou dar mais volume com papel alumínio Comenta aí pessoal se vocês estão gostando dos vídeos do canal Super Biscoito que a gente pode melhorar, beleza? Dá um feedback aí que ajuda muito, tamo junto Agora com um pedacinho menor de papel alumínio a gente vai fazer a mandíbula do dinossauro E aí E aí Eu usei aqui esse marcador de texto galera para dar um acabamento melhor aqui no crânio, na estrutura do crânio do Tiranossauro Rex E aí E aí E aí Agora vamos fazer um furo atrás do crânio para ajudar a fixar melhor na hora de colocar a cabeça do Tiranossauro. Como vocês podem ver, fica um resultado bem legal na nossa estrutura. Agora vamos colocar essa estrutura, é bem simples, a gente vai preenchendo com massa, vamos apertando até tomar forma, até preencher todo o papel alumínio. Mais uma dica galera, para a gente conseguir um bom resultado com o biscuit, a gente tem que trabalhar com etapas, a gente faz uma parte espera secar, faz outra parte espera secar e assim vamos concluindo o processo. Agora vamos blocar a estrutura galera. A gente vai esticar uma massa de biscuit, eu estou dando biscuit na cor cinza, eu estiquei a massa, coloquei por cima da estrutura e fui modelando. tirando os excessos, vamos colocar mais um pedaço de biscuit aqui na frente do nosso Tiranossauro Rex no peitoral, lembrando que o produto que eu uso para alisar as peças de biscuit galera, é somente água, beleza? vocês podem ver a estrutura já está seca, então fica melhor de trabalhar, vamos colocar mais volume aí na região do pescoço, vamos colocar mais volume aqui nessa região da coxa do nosso Tiranossauro Rex, lembrando galera que aqui não é a musculatura, a gente está fazendo a silhueta do Tiranossauro Rex, beleza? estamos fazendo a silhueta dessa estrutura, vamos colocar volume aqui na panturrilha, onde vai ser a panturrilha do nosso Tiranossauro e também na caixa torácica, lembrando de fazer o mesmo processo dos dois lados, eu sei se vocês perceberam galera, mas a gente mal usou ferramentas para fazer essa blocagem, a gente utilizou mais as mãos, não desmerecendo as ferramentas, que as ferramentas são muito importantes para alcançar detalhes, regiões minuciosas, fazer trabalhos minuciosos, é muito importante você ter boas ferramentas, mas a gente pode usar as mãos e conseguir um bom resultado. Música vamos dar volume agora nessa parte da cauda lembrando galera que uma boa referência uma boa estrutura e uma boa blocagem vai dar mais qualidade ainda para o seu trabalho você consegue atingir resultados incríveis para fazer os braços do nosso T-Rex a gente vai fazer algumas bolinhas e vamos só colocar aqui para dar volume nessa região dos braços é super importante a gente fazer uma boa blocagem galera porque quando a gente for colocar as musculaturas a gente vai conseguir achar os lugares corretos onde colocar os músculos consequentemente a gente consegue criar uma ótima peça beleza galera então espero que vocês tenham gostado do vídeo se você ainda não é inscrito no canal se inscreve deixa o joinha para ajudar comenta aí para ajudar no engajamento você deixando seu comentário você está dizendo tudo tudo que você gosta do canal super biscuit o youtube vai levar esse vídeo para mais pessoas consequentemente o canal vai crescer beleza galera espero que vocês tenham gostado do vídeo se esse vídeo te ajudou não esquece comenta curte se inscreve no canal tamo junto fique com deus e até o próximo vídeo tchau 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 tchau